A mãe da criança de um ano e três meses, que está internada no Hospital Universitário de Campo Grande com marcas de espancamento, foi ouvida hoje pela polícia. Apesar de negar as agressões, Angela Francisco Ribeiro de Oliveira, de 20 anos, saiu da delegacia indiciada por abandono e maus-tratos. A mulher que cuidou da criança por dois meses também responderá processo pelos dois crimes. Para a polícia, há provas de que a mãe agredia a filha com frequência. Angela nega. Bater assim de descer a mão, não. Aí uns gritinhos já descem, sabe? Não pode, não faz isso, mas bater, bater, não. Ângela, que responderá o processo em liberdade, falou por que deixou a filha com uma desconhecida por cerca de dois meses. Porque eu fui trabalhar numa casa noturna, né, ali na Semitaminada General Zório, e aí eu não poderia levar a criança, porque ela é de menor, ela não pode ir para um lugar desse, jamais. Deixei com essa menina que eu conheço por Vanessa, mas na verdade o nome dela é Claudenice. A jovem, que admitiu ser usuária de drogas, teme que a filha vá para a adoção. Eu queria muito ficar com ela, entendeu? Mas se o juizado falar que não pode, eu gostaria que deixasse pelo menos com alguém da minha família, minha mãe, meus parentes, para eu ter acesso a ela e ver ela, né? Porque se ela for para a doação, ela pode ir até para outro estado, e aí eu nunca mais vou ver ela. A criança se recupera de um quadro grave de desnutrição, além de fraturas no braço, na perna e escoriações pelo corpo.